Estou conhecendo a Zezinho Relojoaria, conserto de joias e relógios, soldas e óculos. Fica aqui na Avenida 1, olha o cartãozinho, tem o WhatsApp 997-370730, você dá o stop aí, anota, ele faz um orçamento pelo WhatsApp, você consertar um cuco, você quer consertar um relógio antigo, trocar baterias, olha os cucos que ele tem aqui, que lindos, minha mãe tem um, e não está funcionando, ela vai ficar contente de ver esse vídeo. Ó, relógio, tem uma coleção aqui, o Zezinho trabalha em família, e ele está aqui em Rio Claro, na Avenida 1453, participando do Reginaldo Romanini, TV Cidade de Rio Claro, eu tenho o prazer de apresentar a vocês, Gés Geraldo, Zezinho, Reginaldo Romanini, obrigado.